O dia de Natal foi marcado por forte trabalho para o Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Além de atender a um incêndio no bairro Industrial no período da noite do feriado, ao longo do dia, a corporação prestou socorro a um caminhão que incendiou na rodovia estadual RS-122 e também prestou apoio ao combate ao incêndio na indústria de plásticos no município de Feliz. O subcomandante da Companhia Especial do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, Tenente Ailton Borges Bon, explica como a corporação esteve atuando nos diversos chamados no dia de Natal. O Tenente Ailton afirma que o dia 25 de dezembro foi um dia de trabalho bem atípico para o Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Sim, Leandro, foi bem atípico mesmo. A gente até... não fomos pegos de surpresa, né? Até nós estamos preparados para essas atividades. Mas aconteceu vários eventos ao mesmo tempo. Nós tivemos alguns incêndios aqui nos bairros de Farroupilha. Tivemos acidentes na 122, ali um caminhão pegou fogo. Tivemos um incêndio de grandes proporções, né? Que foi lá na cidade de Feliz. E envolveu aí mais de 40 homens, né? Entre bombeiros militares da Companhia Especial de Bento, de Farroupilha, de Caxias, né? E os bombeiros da região lá de Feliz, ali de Alto Feliz, no princípio. E foi um incêndio que se alastrou até mais ou menos duas horas da manhã. Mas, felizmente, não houveram vítimas, né? Simplesmente só perdas materiais. A corporação trabalhou de forma intensa durante todo o feriado do Natal também. Sobretudo até atendendo muito ao incêndio que aconteceu naquela indústria de plásticos em Feliz, né? Sim. Como foi uma indústria de alto risco, né? Eram materiais de plásticos, né? Envolveu aí, como eu falei agora há pouco, mais de 40 bombeiros, né? Pessoas da própria comunidade também que participaram, né? Nossos equipamentos, caminhões, todos foram utilizados. De forma, foi bem gerenciada pela instituição. Foi um incêndio que não se alastrou para outras regiões ali, né? E ficamos, assim, bem tranquilos pela atividade que nós exercemos ali. E o caso do veículo que acabou incendiando em plena rodovia estadual, quais as informações que se tem? Foi um caminhão, né? Nós tivemos que deslocar uma guarnição para esse local, né? Infelizmente não houve também, né? Houve só danos materiais. Nós tivemos que, inclusive, chamar alguns bombeiros que se pontificaram de folga, né? Para poder atuar, inclusive, nessas várias pontos de atendimento, né? Porque nós temos o pessoal de plantão que está no quartel e mais alguns que estão sob aviso de forma voluntária, como parecem ao quartel, né? Para somar-se a guarnição, para atender essas ocorrências que ocorreram ao mesmo tempo e alguns em pequenos intervalos. E aqui na cidade nós tivemos, no bairro industrial, uma residência que foi totalmente consumida também pelo fogo, pelo incêndio e até um incêndio criminoso. É, as informações que se tem, né? Possivelmente tenha sido criminoso. E ali também um trabalho bastante intensivo do Corpo de Bombeiros, uma equipe muito grande trabalhando no controle ao incêndio do bairro industrial? Sim, também foi, né? Porque nós tivemos que ter um suporte maior de água, né? Inclusive foi um caminhão que nós temos entre 10 a 12 mil litros de água também que compareceu no local. Para evitar que se propagasse, né? As demais residências ali, mas foi tudo... Ocorreu de forma tranquila, né? Infelizmente, né? Indica que foi uma ocorrência criminosa, né? Bom, nós estamos numa época de muito seco. A temperatura é elevada, calor muito seco. Tudo isso acaba favorecendo daqui a pouco um incêndio. Tem muitas pessoas que acabam colocando fogo em mato também. Tem que se cuidar muito com isso, Tenente Ailton? Pelas altas temperaturas, né? Como eu falei, é bem atípica, né? Alguns campos estão secos, né? Então a fauna e a propagação é muito eficaz, né? Se você perder o controle desse tipo de queima, ele vai se alastrar e possivelmente vai, além dos campos, pegar fogo em casa. Nós já estamos trabalhando já nisso aí também, combatendo incêndio em vegetação, né? Que é um tipo de ocorrência muito ruim de trabalhar, né? Porque às vezes tem que entrar em locais de difícil acesso, né? E acaba envolvendo homens, né? Uma equipe de trabalho longe aqui no meio dos matos tentando resolver esse problema. E poderá acontecer também incêndios, né? Na própria cidade. Então a gente orienta as pessoas que evitem essas queimadas, né? Não coloque fogo de forma sem controle, né, Leandro? Tem que ter um controle disso aí. E evitar que nesse momento de seca, né? Não faça isso. Bom, para concluirmos que orientações é sempre oportuno orientar cuidados para evitar incêndios em residências, enfim. O que o senhor chama a atenção, tenente? É, as residências, né? A gente sempre orienta que as pessoas, principalmente quando usam as árvores de Natal, né? Que agora, né, às vezes deixam... Eu oriento que liguem elas quando estiverem sob a supervisão de alguém. Alguém tem que estar na residência, né? Porque acontecem vários incêndios, né? Com o uso de árvores de Natal, sobrecarga de energia elétrica, né? E às vezes as pessoas compram materiais que não têm reconhecimento, não são certificados, né? Pelo Inmetro, né? Então acaba ocasionando alguns incêndios dentro de casa. E isso que eu estou falando, isso existe. Acontece o incêndio numa árvore de Natal. Então a gente orienta que esteja sempre sob a supervisão de alguém. Quando sair, desliga. Qualquer caso de incêndio, seja ele em mato ou não, a orientação é de que as pessoas acionem imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho